Olá, eu sou Balbino Chagas. Paz e Luz em Sua Vida. Neste vídeo eu vou te apresentar uma forma de descobrir os seus números da sorte, para que você possa usá-los e atrair uma vida melhor. Os números descobertos aqui podem ser usados para você fazer apostas na loteria, ou simplesmente escrever num papel e colocar em sua carteira. Esses números são resultado do estudo da numerologia. Antes de eu falar do passo a passo, por favor deixe o seu like num vídeo e se inscreva no meu canal, porque toda semana eu trago rituais místicos para o amor, dinheiro, saúde, proteção e abundância. Para descobrir, você vai usar a tabela de conversão de letras em números, usada pela numerologia. A tabela é esta que está na sua tela. Veja que cada letra possui um número correspondente, que vai do 1 ao 9. Agora eu vou te mostrar como calcular o seu número. Eu vou usar o meu nome, por exemplo. Balbino Chagas. Agora para o sobrenome Chagas. Pega todos estes números e soma. Balbino igual 28. Chagas igual 21. Somando nome e sobrenome, temos 49. A numerologia indica somar todos os dígitos até chegar a apenas um número. Sendo assim, 49 é igual a 12, que é igual a 3. Olhando para estes números, eu posso ter estas combinações numéricas. Para usar na loteria, por exemplo, 28, 21, 49, 12, 01 e 03. Eu posso também anotar estes números e colocar na minha carteira, para que eu sempre atraia sorte para a minha vida, por qualquer lugar que eu vá. Você pode fazer o mesmo com seu nome, e assim descobrir quais números atraem a sorte para você. Se você gostou, então clique no like para me ajudar com a divulgação. Se você quer continuar a aprender rituais e simpatias simples, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Obrigado por assistir a este vídeo. Paz e luz em sua vida.